O que é a preposição? Hoje a gente vai falar também sobre sujeito e predicado, que é isso, o que é sujeito, o que é predicado, e além disso a gente vai ver o que é predicativo do sujeito. Você já percebeu, já falei, a gente tenta sempre trazer uma noção de português antes da gente entrar na noção gramatical do grego, então siga junto comigo, sujeito, predicativo do sujeito, e a gente vai ver também hoje, eu sei que eu já falei que o propósito desse primeiro módulo são os substantivos, mas para esse propósito específico de hoje, a gente vai precisar aprender um verbo, mas é só um verbo, é o verbo se, é o verbo emi, a gente vai ver como ele funciona, vai trazer o seu paradigma, ou seja, o seu modelo, e ver como ele funciona no grego. Então a gente vai ter também o vocabulário, como sempre de costume, lembra sempre de estar memorizando, certo? E gravando essas novas palavras para que você sempre tenha um contato com o Novo Testamento grego, sem sempre precisar de um dicionário por perto, ok? Então que Deus nos abençoe para essa próxima aula, até já! Como nós temos feito sempre nas nossas aulas, a gente tem tratado sobre o português primeiro, para que a gente, enfim, possa falar sobre o grego. Afinal, se a gente não tiver a relação com o português, vai ficar difícil entender o grego, já que o português é a língua que a gente vai ter, obviamente, mais ligação, mais familiaridade. Dentro dessa ideia, eu quero falar hoje sobre o português, especificamente sobre as preposições. As preposições em português, elas funcionam basicamente como uma relação, isso é, é uma palavra que relaciona duas palavras. Se a gente quiser criar aqui uma outra palavra para relacionar isso, para nos dizer o que é uma preposição, nós poderíamos lembrar da palavra conexão. Ou seja, uma preposição, ela conecta duas palavras, ela liga essas duas palavras. Vamos aos exemplos. O irmão está em casa. A palavra em, é a nossa preposição aqui, e ela está conectando ao verbo estar e a palavra casa, de modo que essas duas palavras, está e casa, elas não fazem sentido por si só dentro da frase, a não ser que tenham essa preposição aqui. Ou seja, se eu disser o irmão está, ela, ele, isso não vai trazer para a gente o significado que eu gostaria. E se eu disser o irmão casa, também não faz sentido. Mas, essa preposição, ela faz essa relação e nos traz esse significado que eu gostaria de trazer aqui nessa frase. Isso funciona também para as outras frases. Obviamente, por exemplo, sobre, aqui, o avião voa sobre o mar. Nós temos uma conexão entre a palavra, o verbo voar, e também o substantivo mar. E a conexão é feita pela preposição sobre. O metrô está sob a superfície. Do mesmo modo, a preposição sob, ela está conectando o verbo estar à ideia de superfície. E com isso, nós temos o que a preposição faz. Nesse caso, essas preposições, elas têm um sentido, um significado, uma relação de localidade, de local, de lugar. Mas, as preposições, elas fazem também mais do que isso. A gente vai ver agora, também, um pouco sobre o predicativo do sujeito, que é o assunto do nosso próximo ponto. O predicativo do sujeito, ele funciona da seguinte forma. Deixe-me lhes explicar. Ele predica, isto é, ele atribui ao sujeito uma qualidade. E como é que eu posso fazer isso? Você pode relacionar isso com uma diferença do objeto, do objeto do verbo. Deixe-me lhes explicar de uma forma mais clara com o português. O apóstolo envia o irmão. Aqui, nós temos o verbo envia, certo? É o verbo que nós temos também o sujeito aqui. O sujeito é o apóstolo. Sujeito. Aqui, nós temos o verbo. E percebam nessa frase que o sujeito, ele... Percebam nessa frase que o sujeito, ele traz essa ação de enviar. E essa palavra aqui, o irmão, ela recebe o que o verbo faz. Então, o irmão vai ser o objeto. Porque ele recebe a ação do sujeito. Se a gente puder explicar dessa forma. Então, nós temos aqui também a palavra o apóstolo. É fiel. O apóstolo é o nosso sujeito. E é, do verbo ser, é o nosso verbo. Porém, eu tenho aqui a palavra fiel. E essa palavra fiel, ela não recebe. Ela não recebe a ação do sujeito. Ora, o apóstolo é fiel, a palavra fiel não recebe a ação do verbo ser. Não faz sentido. O que ela faz, ela caracteriza o sujeito. Caracteriza o sujeito. Então, por esse motivo, ela não vai ser um objeto, mas ela vai ser, então, um predicativo do sujeito. Pois ela predicou, isto é, ela atribuiu uma qualidade ao sujeito apóstolo, que foi a característica de ser fiel. Agora, sobre as preposições. As preposições, no grego, elas têm a mesma função em grego do que elas têm em português. Ou seja, relacionar, conectar duas palavras. Então, só que no grego, com uma pequena diferença, o significado depende. Corta, pá! Mas, em grego, o significado de uma preposição depende do caso da palavra a que ela está relacionada. Por exemplo, na preposição de a, ela, com o caso genitivo, se a palavra que está relacionada a ela está no genitivo, então ela vai significar através de. Por outro lado, a palavra de a, com o caso acusativo, ela vai significar por conta de. A boa notícia é que algumas preposições, elas só acompanham um caso. Ou seja, a palavra en sempre vai acompanhar o acusativo e vai sempre ter o significado em. Essa é a boa notícia para a gente que está aprendendo o grego. Nem todas as preposições têm mais de um caso. Muitas delas têm só um. É o caso da palavra en e outras também que a gente vai tratar. Outras observações. Se a palavra está, em certo caso, por conta da preposição, não use as palavras-chave. Por exemplo, a gente falou, em uma outra aula, que as palavras-chave, por exemplo, do caso acusativo, desculpe, não do caso acusativo, do caso genitivo, era a palavra-chave de. Vamos ficar com esse exemplo. Se nós temos uma preposição e ela acompanha o caso genitivo, você não precisa utilizar essa palavra-chave, porque o significado daquela palavra que está seguindo a preposição não está necessariamente ligado ao genitivo. Mas é porque o genitivo precisa ser o caso para que aquela preposição tenha aquele sentido. Isso vai ficar mais claro para a gente nos exemplos. Então, outra boa notícia, já que a gente não vive só de desgraça no grego, a gente tem notícias interessantes também para a gente, é que as preposições não são flexionadas. O que é isso? As preposições não mudam. Elas não mudam de forma por conta dos casos, por exemplo. Elas vão ter sempre a mesma forma. A única diferença que pode haver nelas é uma mudança simplesmente para que ela tenha um som melhor dentro da frase. Mas isso vai ser fácil da gente perceber, porque elas vão continuar com a mesma cara, com o mesmo jeito. Assim, você precisa lembrar, e isso é uma ótima notícia, as preposições, elas não são flexionadas, elas não são como os sujeitos substantivos ou como os verbos, por exemplo. Uma outra explicação e observação para você é que você precisa de cartões de memorização. Até então, eu estava trazendo como uma opção para você. Você poderia usar um cartão de memorização para memorizar os vocabulários que a gente tem trazido, mas quando se trata de preposições, aí, meu amigo, aí realmente você vai precisar dos cartões de memorização. Por exemplo, se você tivesse um cartão de memorização para a palavra... para a palavra de A, você teria aqui na frente do cartão, por exemplo, e aqui o verso, tá? Então, você teria a palavra de A. E no verso do cartão, você poderia colocar informações sobre o seu significado e os casos que seguem esse significado. Por exemplo, você teria congenitivo, você poderia colocar lá dentro do seu cartão, que congenitivo, a palavra de A, significa através de... Ah, Felipe, mas isso aí dá muito trabalho. Bom, realmente dá trabalho. Não vou ser hipócrita com você, dizer que isso é muito fácil, muito simples, não. Realmente dá trabalho. Mas, quando você faz o cartão de memorização, você está investindo em tempo que você vai ganhar depois, para não precisar ficar olhando o significado dessas palavras no futuro. Então, você memoriza agora, internaliza isso na sua mente, para que depois você não perca tempo buscando dicionários para palavras simples como umas preposições. Afinal, eu já falei, as preposições, elas aparecem diversas vezes em qualquer língua. Isso não é diferente no grego. Então, se você vai precisar olhar no dicionário toda vez que uma palavra, uma preposição aparecer, você vai perder muito tempo do seu estudo e isso não vai ser interessante para você. Portanto, faça cartões de memorização. Memorize as palavras do grego e isso vai ajudar para que você ganhe tempo nas suas próximas atividades. Muito bem. O nosso próximo assunto é o assunto do verbo EIMI. O verbo EIMI significa ser ou estar. Eu sei que a gente tem esses dois verbos no português, mas bem como no inglês, por exemplo, o verbo to be significa ser ou estar, isso você vai ver dependendo do contexto, isso funciona também no grego. E esse é o verbo EIMI. Eu sei que nós já falamos que os verbos, eles são assuntos do módulo 2, do segundo módulo das nossas aulas de grego. Mas esse verbo, o verbo EIMI, é muito comum e você vai precisar trabalhar com ele de uma forma ou de outra. Então, nós já estamos introduzindo pelo menos esse verbo aqui para facilitar a nossa compreensão. Os verbos em grego, eles funcionam semelhantes ao português. Como assim? Eles têm pessoa, eles podem ser da primeira, da segunda pessoa e eles também têm o tempo verbal. Isso a gente vai tratar mais na frente, mas eu já estou lhe adiantando que ele funciona um pouco semelhante ao português. E aqui está o nosso verbo EIMI. Nós temos aqui o grego e ele em português. Você vê aqui também, como eu já lhe falei, que nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa do plural. Assim como nós temos em português. Então, nós podemos fazer essa relação direta aqui entre o verbo EIMI e o verbo SE em português. Poderia ser o verbo ESTAR. Então, EIMI significa SOU. Eu coloquei EU aqui somente para efeito da nossa compreensão aqui. Mas aqui nós não temos ECO, que seria o pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Mas, EIMI, então, significa SOU. Segunda pessoa do singular, EI, significa ES, TITU ES. Terceira do singular, ESTI, significa É. Essa palavra, esse verbo ESTIN também, aí eu vou passando para o latim também. Você também, por exemplo, de EST. E, próxima palavra, ESMEN, o verbo NÓIS SOMOS. É bom também que você aprenda e tente memorizar esses verbos aqui. EIMI, EI, ESTIN, ESMEN, ESTÉ, EIS SIN. Por quê? Novamente, pelo mesmo motivo das preposições. Eles vão aparecer diversas vezes. E se toda vez que você vir um verbo no verbo EIMI, e aí você vai ter que olhar no dicionário, vai ficar muito difícil para você. São muitas vezes. Então, para facilitar para você, para que você ganhe tempo, aprenda o verbo EIMI, memorize esse verbo. Ok. Predicativo do sujeito, nossa próxima ideia. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é a nossa segunda função do caso nominativo. Então, deixei explicar isso para você. Já falei anteriormente. Eu vou falar como funciona no grego. Eu já disse que, no caso nominativo, ele tem a função, e você deve lembrar, deixa eu colocar aqui uma outra cor. O caso nominativo, ele tem a função de sujeito na frase. Se você vir um verbo, no caso, uma palavra, desculpe, um substantivo. No nominativo, você vai saber que ele é sujeito, mas eu sempre também tenho falado que ele pode ser predicativo do sujeito. Ou seja, como a gente pode explicar isso? Vamos lá. O substantivo que segue o verbo ser ou estar não recebe a ação do sujeito, mas caracteriza-o. Vamos lá. Theos estin Kyrios. Se eu tenho essa frase, o sujeito aqui é o verbo, aliás, o substantivo Theos, Deus. Nós também temos o verbo. O verbo é estin, estin, ou é, em português. E nós também temos Kyrios, ou senhor, em português. Muito bem. Como eu posso explicar isso? Kyrios. Ou senhor, como eu já falei no português, ele não funciona aqui como alguém que está recebendo uma palavra, ou que está recebendo algo do verbo. Então, ele não é objeto, porque ele não recebe nenhuma ação do sujeito. Ele, na verdade, está, como a gente já falou, caracterizando, certo? Ele caracteriza. ou, se você quiser lembrar, ele predica algo sobre o sujeito, que é Theos. Ele está dizendo que Deus é Senhor. Ele está caracterizando o sujeito. Então, se ele caracteriza, se ele predica o sujeito, se ele diz algo sobre o sujeito, Então, ele é o predicativo do sujeito. Essa é a ideia do predicativo do sujeito no grego. Só uma breve observação aqui sobre o predicativo do sujeito, antes da gente passar para o próximo assunto. Você já deve ter percebido que nós, nos verbos aqui, nós temos o verbo é, o verbo ser, o verbo estar. E é exatamente isso que eu quero lembrar. O verbo de ligação. No grego, bem como no português, nós temos essa ideia de verbo de ligação. No grego, não temos esse conceito, mas ele acaba aparecendo, certo? São esses verbos de permanência, ou seja, ser, estar, permanecer, são verbos que acabam atribuindo o predicativo do sujeito, acaba atribuindo uma característica ao sujeito, certo? Então, com isso, quando você tem esses verbos ser, estar, permanecer, enfim, são verbos que vão trazer o predicativo do sujeito. Então, é mais uma forma de você saber quando aparece o predicativo do sujeito. E já como eu falei no grego, o verbo estin, o verbo estin, ele vai estar sempre trazendo depois dele um predicativo do sujeito. Afinal, ele é o que nós chamamos em português de verbo de ligação. Vamos agora para o nosso vocabulário. Hoje a gente vai dividir o vocabulário em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar sobre as palavras que vão aparecer e entre elas a gente vai falar das preposições e a segunda parte vai falar sobre como as preposições elas trabalham dentro de uma ideia espacial. Vamos entender como isso vai funcionar. então, as palavras de hoje são essas que seguem aí. Vamos às explicações. Vamos lá. Alá, a palavra Alá significa mas. Lembre-se que quando aparece a palavra Alá, nós temos uma certa ênfase na sua ideia de adversativa. Alá é um mas que tem uma ênfase mais forte. A palavra apó, uma preposição que sempre vai vir com a ideia de genitivo. Uma palavra que segue a palavra apó, ela vai vir no genitivo, naquela boa notícia que a gente já falou, e ela tem o sentido de de, o sentido de origem. Por exemplo, ele é de fortaleza. essa ideia de origem ela é trazida pela preposição apó com genitivo. A palavra diar, nós já falamos, ela significa congenitivo através de e com acusativo ela significa por conta de. Você pode lembrar, por exemplo, das palavras como diacronia e confundir em português com grego de novo. Diacronia A palavra diacronia ela significa através do tempo. Cronia vem da palavra cronos que significa tempo e dia vem da palavra diar então significa através do tempo. É um prefixo do português que também vem do grego assim você pode memorizar diar com a ideia de através de. Eimi é o que a gente já falou também significa sou é o verbo sou na primeira pessoa do singular equ ou ex às vezes ela vai aparecer como ex tem a ideia com o genitivo somente de de dentro de ou para fora de as palavras por exemplo tem uma palavra da biologia exo esqueleto a palavra exo vem da palavra equ exo esqueleto é o esqueleto que fica de fora do lado de fora de alguns artrópodes se não me engano enfim vamos lá remera significa dia perceba o re aqui nos indicando que ele é um substantivo que é feminino então remera significa dia e é feminino en é a palavra era verbo era o verbo ser terceira pessoa do singular nós já vimos isso quando a gente falou de João capítulo 1 versículo 1 e lá nós vimos en a rei no princípio en era en ro logos você deve lembrar disso então no princípio era o verbo e isso era o verbo esse verbo aqui que a gente está tratando aqui en a rei en ro logos thalassa significa mar na história se você gosta de história você talvez lembre dos fenícios e os fenícios eram conhecidos porque eles tinham poder sobre os mares eles eram bons excelentes navegantes e isso fez com que eles tivessem poder sobre muitos outros povos ou seja eles viviam a talasocracia quem tinha poder sobre o mar tinha poder sobre os outros povos thalassa significa mar thanatos significa morte você deve lembrar da palavra eutanase eutanase o prefixo eu no grego ele tem uma ideia de bom euharistos é ação de graças é algo bom e eutanase a palavra thanase vem de desculpe de thanatos é uma palavra masculina ro thanatos e eutanase seria a ideia de uma boa morte morte por um bom motivo essa ideia rina é a palavra afim de que rina afim de que eu não falei no início mas talvez já tenha falado antes quando eu falar os vocabulários é bom que você repita fale comigo porque isso vai ajudar também na sua memorização joanes joanes ro joanes significa joão é um substantivo próprio lego significa digo jesus várias vezes falou amém amém lego em verdade em verdade digo-vos metá também pode aparecer como met ou como meth dependendo do que vem depois dela a palavra metá é uma preposição congenitivo ela significa com e com o acusativo ela significa depois de você pode lembrar de metá da palavra da filosofia metafísica ou seja depois metá no sentido de depois da física a metafísica é a ideia de que de que estuda o ser as ideias do ser que vão além do que nós tratamos digamos na biologia vai além da física vai além da matéria é algo filosófico algo que vai além disso então por isso nós temos a ideia de metafísica não sou muito bom em filosofia mas pelo menos disso eu lembro do que eu estudei no seminário oikia é uma palavra feminina rei significa casa e oikos significa casa também só que oikia está no feminino rei e oikos está no masculino ro mas os dois significam casa orlos palavra masculina ro significa multidão para ou par dependendo de como ela vai aparecer é uma que tem três significados dependendo do seu dependendo da palavra que a segue se está no genitivo dativo acusativo no genitivo ela também tem a mesma ideia de apó é o de com a ideia de origem dativo ela tem a ideia de ao lado de e com o acusativo ela tem a ideia de ao longo de para essas duas acepções você pode lembrar da palavra desculpe da palavra paralelo palavra paralelo e esse prefixo parar que vem da palavra parar também em português no grego desculpe e é a ideia de algo que está um ao lado do outro paralelo parabolei significa parábola simples da gente lembrar palavra feminina pros é uma preposição com acusativo tem a ideia de para e ripó ou rip ou riff dependendo de como aparece genitivo no genitivo tem a ideia de por e com o acusativo tem a ideia de abaixo de essas foram as nossas o nosso vocabulário a primeira parte do nosso vocabulário e agora para a segunda parte do nosso vocabulário a gente vai falar sobre as preposições de um sentido de um modo localizado e essa vai ser a nossa ideia aqui dentro desse nosso quadro aqui você deve pensar como esse círculo como uma referência para as preposições vai ficar mais claro agora por exemplo nós temos aqui em relação ao nosso círculo nós temos uma seta indo em direção a ele essa preposição seria o nosso pros que significa em português a palavra para ok? é a ideia de que ele está indo para o nosso objeto agora nós temos também o que está saindo que está saindo nós temos aqui a referência e esse aqui está saindo em relação ao nosso objeto seria a ideia de a pó que é aquela ideia como nós falamos de de origem ele está originado de uma certa forma saindo aqui em relação ao nosso objeto nós teríamos também aqui dentro do nosso objeto a preposição em que é a nossa ideia de em ele está dentro está no nosso objeto e assim a gente pode ter essa ideia aqui nós temos um que perpassa o nosso objeto ele vai através de através do nosso objeto essa ideia de através é através da preposição de a que significa através de esse que nós temos aqui ele está seguindo para dentro de para dentro do nosso objeto essa preposição é a preposição ex que significa para dentro de de temos duas aqui uma que está abaixo do nosso objeto se ela está abaixo do nosso objeto ela é a preposição ripó a preposição ripó que significa abaixo abaixo de por último nós temos essa que está aqui ao lado de ou seja paralelo paralelo ao nosso objeto a ideia de paralelo é a ideia da preposição para que significa ao lado de ou ao longo de eu sugiro que você também faça um quadro como esse com essas setas e este círculo aqui isso também vai ajudar na sua memorização na nossa sétima aula que foi essa que a gente viu agora a gente falou sobre o que sujeito e predicativo do sujeito a gente falou sobre a relação sobre eles que sujeito é aquele sobre o qual nós falamos e o predicativo do sujeito ele aparece quando nós temos um verbo de ligação no português os verbos de ligação podem ser o verbo ser o verbo estar são verbos de permanência e no grego hoje nós aprendemos o verbo em ou seja o verbo ser ou estar um verbo de ligação então quando nós utilizamos esse verbo em então nós temos um sujeito e um predicativo do sujeito para o sujeito e predicativo do sujeito a gente já falou que a gente utiliza o nome nativo você deve lembrar disso também lembra que hoje a gente falou também sobre as preposições encaixá-las dentro desse aspecto geral da localização e a gente falou também sobre o nosso vocabulário sempre lembrando que para o vocabulário você pode utilizar aqueles cartões de memorização isso vai ajudar também para que você não dependa sempre do dicionário como eu já falei então até a próxima aula que Deus nos abençoe